O rio Potengi, que na língua tupi significa rio de camarões, também era chamado de rio grande pelos portugueses por causa do seu tamanho e é o principal rio do estado do rio grande do norte. Em julho de 2007, esse rio sofreu o que é considerado até hoje o maior desastre ambiental, pelo menos que se tem registro, aqui no estado. Moradores ali do entorno, da beira do rio, os ribeirinhos ambientalistas, observaram a morte de vários organismos aquáticos ali na margem do histórico Potengi e Jundiaí. Notaram a morte de peixes, crustáceos, moluscos, enfim, vários organismos aquáticos. Só que não foi só a vida aquática que foi impactada. Também animais terrestres, como garças, galinhas, cachorros e até mesmo parte da população ribeirinha adoeceu no mesmo período. Para entender o que aconteceu, vamos falar de alguns conceitos como fluxo de energia, cascata trófica, magnificação trófica, desculpa, cascata trófica e o efeito do amoníaco nos organismos. Aqui a gente tem um infográfico do fluxo de energia. Antes de tentar explicar o que significa, conceituar o que é fluxo de energia. Fluxo de energia é uma análise que visa quantificar, é uma análise quantitativa de energia que flui em determinada cadeia alimentar. Então aqui a gente tem uma representação de uma cadeia alimentar clássica. Então ele vai quantificar uma quantidade de energia que vai fluir nessa cadeia alimentar. Geralmente ela é medida em quilocaloria por metro quadrado. Então, analisando aqui, a gente tem o Sol, que é o principal fornecedor de energia para a Terra. Eu digo principal porque não é o único, também tem energia geotérmica, a própria Terra produz energia, mas o Sol é o principal. Dessa luz que chega na Terra, parte dela vai ser dissipada em forma de calor e parte dela vai ser refletida para o espaço de volta. E uma parte vai ser aproveitada pelos seres fotossintetizadores, que vão conseguir, através da fotossíntese, transformar essa energia luminosa em energia química. Vão conseguir transformar isso em carboidrato. Desse total de energia que esses seres vão conseguir captar, parte dessa energia vai se dissipar ali na forma de calor, na respiração, para manter o próprio metabolismo desses seres vivos. Então, como vai ser dissipada, uma parte dessa energia, estou falando aqui em partes, porque são partes mesmo, somente uma outra parte, uma pequena parte, se comparada com o total, vai ser transferida para o próximo nível trófico. Estou lembrando aqui, o primeiro nível trófico, que é o nível dos produtores, aí aqui a gente tem os consumidores, o segundo nível trófico, o terceiro nível trófico, assim por diante. Então, a gente tem os consumidores primários, consumidores secundários. Então, da energia que chegou aqui, parte foi aproveitada, uma parte passou para o segundo nível trófico, e aí acontece a mesma coisa. Parte dessa energia aqui vai ser dissipada na forma de calor, na respiração, e outra parte vai ser utilizada para ele mesmo, para o metabolismo dele, para ele poder procurar alimento, para ele poder fugir de presas. Essa energia não pode ser aproveitada, por exemplo, a energia que ele usa para fugir da presa não vai ser aproveitada no próximo nível trófico, certo? Isso é só um esboço, certo? Do que é o fluxo de energia. Essa próxima, esse próximo infográfico aqui, que é a pirâmide de energia do Odum, é uma pirâmide bem conhecida, um clássico, como eu disse aí, é medida em quilocaloria por metro por ano. Analisando aqui, a gente tem os produtores primários, está sem acento aqui porque é em espanhol, espanhol. Então, aqui a gente tem os produtores primários, produtores secundários e a energia fluindo para... deixa eu tentar colocar aqui, opa... Epa, vou botar... Fluindo aqui entre os níveis tróficos. Essa cor aqui, eu vou ser sincero, eu não sei que cor que é essa, os universitários aí me ajudem, que eu não faço a menor ideia de que cor seja essa. Marrom, acho que não é... sei lá, cor de burro quando foge. Então, aqui, nessa cor aqui, de burro quando foge, representa a produção líquida, certo? Desse é o primeiro nível trófico, os produtores primários, aqui a produção líquida, os consumidores primários e assim por diante. Esse azulzinho aqui, representa a taxa de respiração. Se a gente notar... metabolismo. Se a gente notar, em somar os dois, a gente tem a produção total. E olha, nota que não é toda a energia que é produzida em um nível trófico que vai passar para outra. Porque uma parte aqui não vai ser comida. Olha só, se a gente for analisar, tenta desenhar a reta aqui. Essa parte aqui não foi alimento. Essa partezinha aqui... Opa, desculpa, é aqui. Opa, foi mal, foi mal, é aqui, ó. Desenhei errado. Essa parte aqui não foi alimento. Essa parte aqui foi usada no metabolismo e conseguiu transmitir isso aqui de energia. E esse tanto de energia fluiu, certo? E assim por diante. Se a gente somar aqui, a gente vai ter esse valor. Então, nota que da energia total de 20.810 kcal por metro por ano, apenas 3.368 foi transmitido para o próximo nível trófico e assim por diante, certo? Então, esse daí é o fluxo de energia. Bom, a magnificação trófica, também conhecida como magnificação biológica ou bioacumulação, ela é um efeito negativo originário de uma quantidade significativa de resíduos ou substâncias tóxicas acumulada em um nível trófico. Só que, se isso for acumulado em um nível trófico, perceba que o consumidor primário que vai se alimentar aqui dos produtores, ele vai absorver e vai acumular esse poluente, certo? Essa substância tóxica. E assim por diante. O consumidor secundário que vai se alimentar do consumidor primário vai acumular novamente. Por isso, é chamado de bioacumulação. Eu estou chamando aqui de magnificação trófica. Bom, indo para a cascata trófica, certo? Esse é um conceito muito legal. Eu não achei nenhum infográfico que pudesse representar. Então, eu vou usar aqui um desenho de uma cadeia alimentar clássica mesmo. Então, o que acontece? Primeiro, o que é uma cascata trófica? O conceito. Ela pode ser definida como um efeito indireto que em um nível trófico, aqui tem o primeiro nível trófico, né? Segundo e terceiro. Quarto nível trófico. É um efeito indireto que o nível trófico exerce nos demais. Então, um exemplo. Vamos supor que esse peixe aqui aconteceu uma doença lá com ele, nessa espécie, e a população diminuiu. Esse efeito aqui, bom, esse peixe, ele não se alimenta desses produtores, dessa plantinha aqui, por exemplo. Ele é carnívoro. Ele não se alimenta. Não se dá com ele. Então, vai influenciar? Vai. Ele diminuindo, aqui, primeiro, ele vai influenciar esse próximo nível trófico de forma direta, já que ele é um predador aqui do peixe. Então, essa população aqui tenderá a diminuir. Aqui, esse molusco terrestre, como ele é presa desse peixe, a tendência, com a diminuição dessa população, a tendência é que ele aumente. Aumentando a população, a tendência é que aqui no primeiro nível trófico diminua. Então, um efeito em cascata. Qualquer coisa que aconteça, em qualquer nível, vai mudar, vai influenciar o outro. Se, por um acaso, acontecer uma seca e a população desses vegetais diminuírem, vai influenciar todos os outros por cascata trófica. Inclusive, esse daqui e esse daqui, que não tem nada a ver, que eles não se alimentam dessa plantinha, dessa ave que não vai se alimentar. Tendo menos alimento aqui, a população aqui vai diminuir, tenderá. A diminuir, a população de peixe aqui tenderá a diminuir. E aqui também tenderá a diminuir como efeito em cascata. Como sugestão de um vídeo complementar, sugiro aí como os lobos mudam os rios. É um vídeo muito legal, que explica de forma bem clara um efeito de cascata trófica. Tem um link aí do vídeo na descrição. Mas, de forma bem resumida, é o seguinte. É lá no Parque Elostone, que tinha lobos antigamente, mas durante um bom período ficou sem lobos. E eles reintroduziram os lobos. E, ao reintroduzir os lobos, eles começaram a controlar a população de alces. E os alces, eles comem gramíneas, diversas herbáceas. Mas, controlando essa população, os alces começaram a comer menos gramíneas. Então, essas gramíneas puderam se desenvolver e isso traiu abelhas, atraiu pássaros. E esses pássaros começaram a reflorestar, as abelhas começaram, os insetos começaram a polinizar. E isso mudou de tal forma o ecossistema, que mudou também os fatores abióticos, que mudou, inclusive, o curso dos rios. Daí o nome, porque, como os lobos mudam os rios. Então, vale a pena dar uma olhada nesse vídeo. Bom, em relação ao amônio, certo? Que agora... O amônio não, desculpa. A amônia ou amoníaco, certo? Que tem a fórmula NH3, certo? Um átomo de hidrogênio e um... Desculpa, um átomo de nitrogênio e um átomo... Desculpa, três átomos de hidrogênio e um átomo de nitrogênio. Ainda está difícil aqui. Três de hidrogênio e um de hidrogênio. Bom, o amônio, o amônia, ele é um composto químico, né? E ele é produzido naturalmente durante a síntese de proteínas pelos seres vivos, né? No interior da célula dos seres vivos. A amônia, ela pode... Em grandes quantidades, ela pode alterar propriedades físico-químicas da água, como o pH, a turbidez, a temperatura, a capacidade da água dissolver oxigênio, entre outras alterações. Em concentrações muito altas, elas podem causar vários efeitos deletérios. Entre elas, entre esses efeitos, a amônia interfere no transporte de oxigênio pela hemoglobina, dificultando a absorção de oxigênio. Por isso, pode causar morte por asfixia. Além disso, eles também causam grande irritação nas vias respiratórias, como as brânquias dos peixes e em qualquer outro tipo de mucosa. Nas células, podem provocar um mau funcionamento na cadeia transportadora de elétrons. Isso significa que as células vão produzir mal o ATP, ou seja, produzir mal a energia, e também elas podem influenciar na síntese proteica. Bom, depois de tudo isso, de todos esses conceitos, voltando ao acidente do rio Potengi, o que que, de fato, aconteceu? Bom, segundo o IDEMA, uma empresa de carcinecultura, que se chama Veríssimo e Filhos Limitada, foi a principal responsável por esse desastre. De acordo com o IDEMA, entre os dias 27 e 28, a empresa lançou fluentes não tratados lá no rio Potengi. No rio Potengi, não. Na verdade, não há fluente do rio Potengi, que é o rio Jundiaí. E elevadas concentrações de matéria orgânica, principalmente amônia, por isso que foi tratada amônia aqui, principalmente amônia, que eles lançaram lá no rio, associado também à maré baixa, teriam causado esse acidente, certo? E aí, uma série de seres vivos aí teriam morrido. Nesse meio período aí que aconteceu isso, quando aconteceu o acidente, os pescadores, marisqueiras, coletores de caranguejo, enfim, toda a comunidade ribeirinha que vivia ali do rio sofreu com esse acidente, que o rio era o seu principal sustento. Ou seja, além de um grande impacto ecológico, causou também um grande impacto econômico. Na época, o governo portuguai distribuiu cista básicas no período do acidente e os moradores relataram que isso não era suficiente para a demanda deles, para suprir aquela vida que eles tinham antes. E até hoje, segundo o relato, principalmente dessa moça aqui, que eu encontrei lá numa reportagem, que se chama Maria Goretti, o rio nunca mais foi o mesmo, nunca mais se encontrou marisco da forma com que se encontra, nunca mais se encontrou peixes da forma com que se encontra. Então, o impacto de lá, segundo os ribeirinhos, até hoje, o rio nunca mais foi o mesmo. Caranguejo não se encontra mais da mesma forma. Segundo ela, o que se encontra muito ali é um peixe pequenininho que se chama ginga. Bom, era isso aí que eu tinha para dizer, o que o nosso grupo tinha para dizer, certo? O que nós pesquisamos. E não se esqueçam aí de olhar os links na descrição do vídeo. Eu vou deixar alguns links também para a gente discutir lá no dia, na atividade que a gente vai fazer. e deem uma olhada, beleza? Então é isso aí, valeus, até mais!